Fala galera, com relação a live que eu fiz com o biólogo Henrique, se você tá achando que eu saí orgulhoso do que rolou, muito pelo contrário, tá? É que perto da postura que ele apresentou, é muito fácil ser menos pior, mas eu não mandei bem não, e eu vou explicar porquê. E aí, não pensem que eu dialogando com alguém que discorda comigo, que pensa diferente, que eu sou assim. 95% das pessoas ao meu redor falando de melhores amigos, família, colegas de trabalho, não do meu trabalho atual, né? Mas, dos meus trabalhos dentro da área da biologia, todo mundo sempre pensou diferente, e a gente sempre discordando, trocou ideia, discutiu com relação a vários assuntos relacionados à política, relacionados ao meio ambiente, que tem a ver com política, mas nunca foi assim. O que eu quero dizer é que, assim, é claro que eu tô orgulhoso da minha paciência, não foi fácil. Eu não esperava esse tipo de postura dele na live, por mais que, quando ele me ligou dizendo que aceitava fazer essa live, foi pior, tá? Só que eu achei que ele ia vir com outra postura pra esse nosso debate. Não foi um debate, gente, sinceramente, a gente não agregou nada, não gerou nenhuma discussão, acredito eu, produtiva pra área ambiental, pra área da educação. No máximo, uns 10, 15 minutos no final, e assim, por mais que eu entenda que, primordialmente, neste caso, a culpa não tenha sido minha, também foi minha, né? Porque, como eu disse, eu não costumo agir assim só porque alguém tá me dando uma outra posição, tá me falando coisas que eu não concordo. Como eu disse, a maioria das pessoas que tá ao meu redor pensa bem diferente de mim, e a gente nunca precisou chegar nesse ponto. Então, assim, eu não tô nada orgulhoso. Como eu disse, ser menos pior foi muito fácil da forma com que ele chegou, com que ele agiu. Mas eu não acho que assim a gente construa nada. É que foi o que acabou me restando na hora. Eu tava com uma outra proposta, tanto é que, de manhã, foi nas segundas, às 8 horas, de manhã eu mandei uma mensagem e falei, olha, a gente aceitou, a parada tá marcada, mas não vai ter moderador, então vamos deixar delimitada a pauta, porque se a gente começar a falar de nossas divergências, a falar de outras coisas que não a pauta da educação, que foi o que acabou motivando toda essa situação, a gente vai se perder. E o que ele me respondeu é, a pauta é nós dois. E eu falei pra ele, vamos ver que nível que isso vai se manter. Mas assim, independente, muita gente chegou e falou, nossa, você jantou o cara, nossa, o cara não apresentou nenhum argumento. Só que, beleza, o que que agregou pra quem assistiu? E esse não é o meu objetivo, ao me colocar à disposição pra um debate, ao divergir de alguém em uma discussão, não agregou nada. Pra quem assistiu, sabe, tipo, quem concorda com as minhas opiniões, beleza, achou o máximo. Até quem não concorda, não chegou pra mim e falou, nossa, não, você mandou muito bem, mas falou, tipo, putz, o cara mandou muito mal. Mas a questão é, qual que é o resultado dessa live? Sabe, não agregou praticamente nada. Se teve uns 10, 15 minutos de assuntos, de debate sério. E eu repito, né, isso não depende só de mim, mas depende também de mim. Acho que eu provoquei demais. Por mais que eu ache válido, provocação, ironia, eu acho válido. Mas eu acho que, apesar de eu não ter perdido a minha calma, eu acho que eu acabei utilizando desses recursos mais do que eu deveria. E isso também acaba me fazendo perder a credibilidade. Principalmente perante a quem entende que a prioridade de assuntos como meio ambiente, como educação, supera o âmbito de esquerda ou direita. E eu concordo, mas foi o que acabou acontecendo. Por isso que eu tô falando, eu não tô orgulhoso, por mais que eu tenha tido muitos feedbacks positivos, é o que eu disse, né, perto da postura dele, que foi lamentável, é muito fácil ser menos pior, mas isso não significa que eu tenha mandado bem, né. Então, acho que esse é o recado que eu tinha que ter dado. Não achem que quem vier debater comigo vai receber esse tipo de postura da minha parte, né. É que nesse caso, por mais que, ao meu ver, não tivesse outra alternativa da minha parte, porque ele realmente apelou muito, sabe. Acho que eu nunca fui tão xingado em tão pouco tempo, assim. Mas isso não justifica, né. A gente falou um em cima do outro, direto. E eu repito, isso não depende só de mim. Mas foi o que acabou acontecendo. Só que eu não acho, não acredito que essa seja a forma ideal, a forma correta de tratar de assuntos tão sérios quanto os que a gente, pelo menos eu, me propus a abordar. E assim, se ele agiu dessa forma, o problema é dele. Eu ainda não entendo como ele achou que tinha algum lado positivo dele agir assim. Mas a questão é que eu também, eu não agi da forma com que eu acredito que deva ser. Então, vou ser bem sincero, tá. Eu não vou apagar a live, não vou deixar de expor, compartilhar tanta besteira que eu ouvi dele. Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu sou uma pessoa completamente aberta ao diálogo. Pelo menos calmo, vocês viram que eu sou, né. Porque aguentar tudo aquilo, quando deu 10 minutos de live eu já queria desistir. Mas eu falei, não, vamos lá. Não é porque o cara tá se afundando, mas é porque eu realmente acreditava. Eu tava com uma postura de que a gente poderia ter um debate produtivo, entre aspas, saudável, né, pra que rendesse alguma coisa de fato. Mas a culpa não é totalmente dele. A minha postura também não é aquela que eu tenho o costume de ter. Quem me conhece há mais tempo, mais profundamente, sabe disso. E é aquilo. Independente de onde eu trabalho, daquilo que eu acredito, eu continuo sendo a mesma pessoa. Falei isso pra vários amigos meus que pensam diferente e que vieram trocar uma ideia comigo. E eu agradeço muito o feedback. Porque é aquilo. Eu tô aprendendo. É óbvio que eu tenho as minhas convicções. Eu acredito em muitas coisas. Só que... Se isso vai mudar ou não, no sentido de... Vão me convencer de coisas diferentes daquelas que eu acredito ou não, isso a gente só descobre trocando ideia. Mas eu... Eu lamento muito pelo rumo que tomou. Lamento muito por aqueles que assistiram sem nenhum viés político, esperando alguma coisa boa dessa live. Eu juro que eu tava esperando que fosse acontecer alguma outra coisa, mas não aconteceu e isso também é culpa minha. Mas é aquilo, né? Eu vou acreditar, vou defender aquilo que eu penso. Só não dessa forma. É que no caso eu me senti muito atacado. E eu acho que eu até mantive uma calma que muita gente não manteria. Então, é o que eu tinha pra falar.